No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver aqui alguns lances e comentários sobre Jonathan Robert O atacante do Grêmio, que tinha saído do Grêmio, jogou um tempo no Cruzeiro, depois foi para o Famalicão lá em Portugal e agora está de volta ao Grêmio Ontem a gente viu ele jogando contra o Brasiliense, jogou muito bem, confesso que me surpreendeu, eu nunca tinha parado para analisar o futebol desse jogador E agora a gente vai dar uma olhada aqui nos lances desse craque cara, eu já vi alguns lances dele, eu não quero botar pressão no guri Mas pelos lances que eu vi, é lance de craque, lance de craque mesmo, então vamos dar uma olhada porque esse jogador tem muito potencial aqui no Grêmio E antes de começar, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, então entra aqui no link que está na descrição Para vocês baixarem o melhor aplicativo para o futebol no seu celular, seja Android, seja iOS Vocês vão conseguir aí ver as notícias de tudo que está rolando no Mundão da Bola, inclusive a tabela do Brasileirão Quando é que vai ter os jogos e acompanhar os jogos também em tempo real, baixa ali que vocês não vão se arrepender Vamos olhar então aqui os lances de Jonathan Robert pelo Grêmio Vai aparecer muitos lances aqui da época que ele jogava no Sub-20 do Grêmio né Grisada Na época que ele jogava no Sub-20 aí do Grêmio, onde muitos não conheciam né, o Jonathan Robert Cara, ele... eu sei que não se deve fazer comparações assim, principalmente quando tem jogadores no elenco né, mas velho O Ferreirinha... aí tu sabe que ele tem muita, muita qualidade, muita qualidade no jogo de um contra um ali né Não estou dizendo que eles são iguais, mas o Jonathan Robert lembra muito esse lance de arrancada, de partir para cima Sem medo sabe, e... só que... olha isso, eu já ia falar mano, eu já ia falar do chute do jogador Eu já ia falar do chute dele, e acabou de ter um chutaço, um golaço, olha da onde E ontem contra o Brasiliense, a gente viu inúmeras vezes o Jonathan Robert tentando fazer gol assim, chutando de longe e tudo mais E não estava saindo cara, porque o goleiro lá do Brasiliense conseguiu defender algumas tentativas aí do Jonathan Robert Mas olha aí cara, ele é um jogador guerreiro ali mano, ele... ele parte para cima, ele disputa a bola, ele... ele briga pelo gol Ele briga pelo gol, ontem o primeiro gol do Grêmio saiu por uma arrancada dele E acabou aí num... numa dividida de bola né, contra o Brasiliense ali, ele acabou respingando E o Ricardinho fazendo gol, mas como eu estou falando, olha ó, ele é um jogador que vai... mano, ele vai para cima Ele quer fazer marcação, olha... caramba véi, que isso, ele acertou esse gol Tipo, ele tem... mano, o chute dele tem muita qualidade Já tem aí uma diferença né, do... do Ferreirinha para ele, por exemplo O Jonathan Robert é um jogador que finaliza muito melhor Tá, o Ferreirinha é um jogador mais... eu não consigo afirmar para vocês se ele chega a ser mais rápido Mas ele é um jogador mais... habilidoso sim, pelo que parece, o Ferreirinha Mas o Jonathan Robert é mais conclusivo, mais objetivo E com uma finalização muito boa, olha isso cara Dominou... e bateu, olha isso galera O cara... o cara tem o requinte, irmão O cara tem o requinte de fato Aí cobrador de pênalti também Bate bem... cara, ele pega muito bem na bola É um finalizador de fato E a ideia, né... se o Grêmio caso não conseguir aí trazer um jogador para meio armador É colocar esse jogador para ser o mais utilizado, né Até para ser um reserva do Jean Pierre Ou até mesmo se o Jean Pierre perder espaço Temos aí Jonathan Robert, que ele joga fundamentalmente aí... é de ponta, né Mas ele joga muito bem como meia armador também Um meia mais ofensivo ali Então... cara, tem lugar no Grêmio sim Então foi por esse motivo até que o Grêmio quis... Trazer ele de volta, né Que ele estava por empréstimo E utilizar o jogador e não negociá-lo Confesso que... cara, eu não conhecia Eu já tinha ouvido falar dele, com certeza Mas eu não tinha parado para analisar Eu nunca tinha visto os lances do Jonathan Robert Então... com certeza... com certeza Esse jogador vai ter muito, cara Mas muito... aí a crescer, né Aqui no Grêmio Cara, absurdo, absurdo Joga demais, mano Joga demais Por isso que eu falei no início, craque, né Por isso que eu disse, craque Porque ele tem muito fundamento de craque, assim Ele faz gol de cabeça também Ele faz bastante gol de cabeça Ontem a gente viu Ele também quase fazendo um gol de cabeça Contra o Brasiliense O cara passou raspando Até eu tinha achado que tinha sido o Ricardinho, né Que é centroavante Mas não, cara Foi ele Ele é bem... Ele é bem posicionado dentro da área Tem os skills de centroavante, né Olha aí, cara Pega muito bem na bola Pega muito bem na bola Outra coisa Outro jogador que eu quero comparar, tá Bota o Alisson, por exemplo Bota o Alisson ali para comparar com ele Velho O Alisson batendo na bola Finalizando É triste, gurizada É triste O Alisson é aquele cara que cisca, cisca, cisca E na hora de concluir Deixa muito a desejar Ele já foi muito importante Em assistências que ele deu e tudo mais Porém, te quer um jogador de ataque Que não só dê assistências Mas que seja um cara objetivo Um cara que vá partir para cima Que vá fazer gol Que a bola caia no pé dele E te não tenha aquela dúvida, né Se o cara vai conseguir acertar pelo menos um chute Que vá ao gol ou não Que é o que tinha com o Alisson Esse jogador pegando na bola hoje, cara O Jonathan Robert já consegue Dar mais uma Ter mais uma segurança De que de fato ele vai Vai concluir Vai pelo menos a bola ir para o gol Que é uma coisa que com o Alisson A gente não tem, cara Ah, desculpa, gurizada Quem é muito fã do Alisson aí, tá Desculpa Mas eu não gosto dele, cara Desculpa, tá Eu sei que tem muito gremista que gosta Desculpa, gurizada Eu gosto de jogador bom Eu não gosto de jogador mediano Eu gosto de jogador bom E o Alisson eu não acho bom É um jogador mediano Não acho ele ruim Acho mediano Ali, o cara tem o requite dos passes também, né Ali, passou e olha a arrancada Olha a arrancada Olha a arrancada Fez o gol Caramba, quase fez o gol ainda, irmão Mano, que arrancada Que isso Saiu o gol mesmo Que isso, cara Ele tem uma arrancada muito top, velho É, ontem a gente viu tudo isso, cara Ontem a gente viu tudo isso aí Com o Jonathan Robert Ai, ai, ai Foi ele ali? Se não foi, já deixa eu ver Já deixa eu saber Mas foi ele sim Caramba, velho O cara é habilidoso também Não é só finalização, não Ele tem boa visão de jogo Tem boa finalização Bom posicionamento dentro da área Tem um bom Olha aí, eu já ia falar Tem um bom skill de um contra um aí Bem habilidoso Caramba, velho Dois Limpou três Ah, fez o gol, né, cara Ah, pelo amor de Deus Só foi por pouco, hein Caramba, mano Caramba Ai, ai, ai É Eu não tinha visto que ele driblava bastante também Ele é um driblador também, galera Ele é um driblador É um jogador Parra, velho A gente tá bem servido aí com o Jonathan Robert Já preferi ele do que Guia Zevedo Já preferi ele do que Alisson Alguns vão me criticar Alguns vão me criticar Mas eu acho que ele já é melhor que Tá Léo Chu, mano Eu gosto do Léo Chu O Léo Chu eu acho um jogador bom Tá Então Isso é uma coisa boa Falando do Jonathan Robert Eu já acho o Jonathan Robert também Mais habilidoso E mais objetivo aí que o Léo Chu Mas O Léo Chu tem muito a acrescentar ainda Ah, devem perguntar pra mim Tá E o Elias Manuel Cara, o Elias Manuel Ele é aquele jogador que joga Beleza de ponta e tudo mais Mas acho que ele é mais centroavante Ele é mais pra centroavante E o Elias Manuel Ele tem muito a evoluir ainda Ele não é um jogador Que tá preparado Acho que ainda pra ser titular É um jogador pra ir entrando De vez em quando E tudo mais Ainda não tá preparado 100% preparado ainda Então, cara O Jonathan Robert É um jogador que já teve experiência Também ali fora Na Europa, né Jogando em Portugal Jogou no Cruzeiro também Série B Tem que dar oportunidade Tem que dar oportunidade pra esse cara Se não Vão levar ele do Grêmio Se não Vão levar ele do Grêmio Isso É com certeza Esse jogador aí, mano Ele tem Ele tem o Tem o talento Tá ligado? Ele tem o talento Tem muita gente que não deve nem conhecer Tem muita gente que nem tava sabendo Que ele voltou pro Grêmio Tá ligado? Eu trouxe aqui a informação No dia que ele chegou no Grêmio Falando do tweet dele Que ele tava muito feliz, cara E ele tá feliz de verdade Ele Coloca no seu Twitter Sempre No Instagram também Ontem quando ele fez o gol Quando ele fez o gol Não, quando ele jogou, né A primeira partida dele na arena Ele ficou de volta, né Falou que tava muito feliz e tal A primeira partida de volta dele É um jogador que tá Tá feliz, cara E ele tá vendo que vai ter oportunidades Aqui no Grêmio Acho que teve a mesma coisa, cara Eu não sei se ele é nascido aqui Eu quero trazer mais informação aqui Sobre ele, tá Pra vocês não ficarem Ah, esse cara aqui é gaúcho Qual é que é? Deixa eu pensar não Deixa eu ver Se ele é daqui, mano E quantos anos ele já tá? Ele Deixa eu ver Jonathan Robert Ele tem 21 anos É mais novo que o Ferreira O Ferreira tá com 23 Ele Tem um metro Deixa eu ver Deixa eu ver a altura dele A altura do Jonathan Robert Tá, ele tem Um metro e 79 É? Não é baixinho não, cara É alto Um metro e oitenta aí Mais ou menos Tem 21 anos Tem muito Muito a crescer aqui no Grêmio Caramba, velho Foi o cruzamento dele aquilo ali Que isso Vai sair dos três Vai sair dos três Que isso, hein Ali, acho que foi o toque do Elise Manuel Ali embaixo Olha ali a arrancada do cara Que isso Meu Deus, ele tentou Mano, é o que eu digo Olha a visão do cara Ele vi, mano Ele é aquele cara que olha pro gol Antes de bater Não é que você Tô com a bola Vou chutar pro gol E azar Não Ele olha Ele calcula É frio e calculista Pra bater pro gol E também ele é Batedor de falta, né cara Claro, ele tem uma boa finalização Não tem como não ser Batedor de falta Olha ele aí Olha a arrancada Vamos ver a arrancada Vamos ver Vamos ver a arrancadinha dele Meia lua Pedalou Meu Deus, cara Olha isso, irmão Meu Deus Cara, ele bate com as duas pernas Bate com as duas pernas Bate com as duas pernas É estilo Leochu Leochu também bate com as duas Ai Quem é o Leochu? Nem sei quem é Cara, não faço ideia Todo mundo tocou na bola Não vi quem era ali Ai, ai, ai É ele? Deve ser, né? Ai, ai, ai Ai, pai Para Não foi falta ali Pô, seu Juiz Tá de sacanagem Tá de sacanagem Ai, é ele Ah, caiu sozinho Caiu sozinho Deixou deitado no chão Ó, ele cobrando escanteio Gol olímpico, será? Que isso, véi Que isso, véi Quase ainda fez um gol ali, mano Bem fechado A cobrança do escanteio É, gurizada Vou falar para vocês, hein Eu estou feliz com a volta do Jonathan Robert Estou muito feliz com a volta do Jonathan Robert Gol Pegou no cara ali, irmão É, gurizada Jonathan Robert Jonathan Robert Jonathan Robert É o cara do momento É o jogador aí Que vai ter muita chance Aqui no Grêmio Com certeza E, manos Quero saber de vocês O que vocês acharam Do Jonathan Robert O que vocês estão achando, né Aí Do jogador Se vocês têm muita Confiança nele, né Que ele vai, de fato Ser importante para o Grêmio Comenta aí Deixa bastante mensagem Lembrando que muitos jogadores Às vezes Leem Nos comentários Que estão aqui nos vídeos Eles assistem os vídeos Então Comenta aí aqui embaixo Gurizada Vamos ver se chega no Jonathan Robert Esse vídeo Eu tenho muita esperança nele, cara Eu gostei muito, muito, muito Mesmo aí Da 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 qualidade do jogador Que ele apresentou ontem Contra o Brasiliense Já gostei bastante também E, cara E tem gente que acha A gente parecida Inclusive, mano Comenta aí Se vocês acham também Um pouco assim Uma semelhança Beleza? Gurizada Deixa o likezão Então se inscreve no canal Tamo junto Valeu Falou Fui Música Música Música